Olá pessoal, estou hoje aqui mostrando as plantinhas numa escada. Eu vi o vídeo aí da Rosália Amorim, vi também o vídeo da Vilma Galvão Amor às Plantas e a Vida no Campo e Pratos Caseiros. Eu amei a ideia da Rosália colocando as plantas na escada. Então Rosália, eu assisti também um vídeo de uma outra pessoa que deixou em aberto, mas no momento não estou me lembrando o nome desse outro canal. Mas eu amei a sua ideia, Rosália Amorim. Então, essa escada estava aqui parada, ela está faltando a madeirinha lá em cima, aqui também no meio, aqui está faltando, olha, aí eu tive a ideia de colocar, está faltando, ali está, está vendo, está faltando, uma tabuinha ali, aí essa escada estava encostada, aí eu tive a ideia, então, de colocar as plantinhas nessa escada. As 11 horas ainda não abriram, que agora é cedo de manhã, bem manhã. Aí eu coloquei essas plantinhas, espero que vocês tenham gostado. A Rosália, né, convidou as meninas aí, para elas darem continuidade. Então, Rosália, eu gostei muito da ideia. Teve um canal aí que deixou em aberto, mas... Eu procurei, mas não achei qual canal, esqueci o nome, assim, da menina do canal, né, que fez, que deixou em aberto. Mas a Rosália falou para dar continuidade a esse trabalho. Como eu gostei da ideia, Rosália, e por eu ter essa escada aqui, aí eu tive a ideia de colocar aqui as plantinhas nessa escada. Tá bom, Rosália? Eu amei conhecer seu canal, suas plantinhas. Então, estou aqui também mostrando um pouquinho das minhas. Aqui na escada. E essa panela, gente, eu achei, já achei ela com isso aqui pendurado, olha. Aí eu plantei essa 11 horas aqui, ela é linda, a flor dela é enorme. Depois que encher tudo aqui, gente, vai ficar muito linda essa panela aqui, com as florzinhas de 11 horas. Aí depois, vocês me aguardam, que eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como ela vai ficar linda, toda cheia, né, toda florada. Então, vamos aguardar. E essa panela foi encontrada, eu achei, já com isso aqui pendurado, alguém desistiu dela, jogou fora. Aí eu fui e trouxe para a minha casa, hein. Cheguei e plantei essas 11 horas. Então, Rosália, estou aqui mostrando as minhas plantinhas nessa escada aqui de madeira. Aí espere que os meus amigos, né, e você, Rosália, todos aí que eu vejo meus vídeos, posso estar gostando das minhas plantinhas aqui na escada. Aqui é o cacto cianinha, ele é mais 11 horas. Algumas plantinhas eu não sei o nome, não, pessoal. Mas aí vocês não devem amar, não. Aqui é o lambari roxo. Eu amo essa plantinha lambari roxo, eu acho ela muito linda. Aqui é o abacaxi roxo, no início aqui no pé da escada. Então, Rosália, ficou assim as plantinhas aí na escada, na minha escada aqui de madeira. Esse aqui é o bambuzinho, o bambu. Eu conheço como bambuzinho essa planta. Esse aqui foi um desafio que eu cumpri. A convite do canal Vida no Campo. Então, ficou assim, Rosália. As minhas plantinhas aqui na escada. A escada que já estava encostada, né, pessoal? Então, dá pra estar reaproveitando. Espero que todos vocês tenham gostado. Aí vou deixar agora as plantinhas assim, porque a gente não vai estar mais usando essa escada. E ficou uma linda decoração, né, pessoal? Então, espero que todos vocês tenham gostado. A Rosália, né? Tá, Rosália? Espero que vocês tenham gostado aí da minha ideia de colocar as plantas aqui nessa escada aqui de madeira. Eu vou deixar em aberto, tá, pessoal? Caso alguém queira aí dar continuidade a esse trabalho mostrando plantas na escada. Tá bom? Porque eu vi, né, no canal aí da Rosália Amorim a ideia desse desafio. Quem criou foi a Rosália Amorim e ela convidou várias meninas, inclusive a Vilma Galvão. A Vida no Campo também cumpriu esse desafio. Ó, eu estou aqui mostrando as minhas plantas na escada. Mas quem criou esse desafio foi Rosália Amorim. Então, convido vocês a estar indo aí no canal da Rosália Amorim. Tá assistindo os vídeos dela, que ela tem plantas maravilhosas. Tá bom, pessoal? Tá, tá indo também no canal da Vilma Galvão, Amor às Plantas e Vida no Campo Pratos Caseiro. Elas também cumpriram aí esse desafio. Convido vocês aí no canal das meninas, então, a estar vendo aí as plantinhas delas na escada. Eu agradeço muito a Rosália Amorim por ter tido essa ideia maravilhosa. Tanto que eu gostei que estou aqui mostrando as minhas plantinhas aqui nessa escada. Tá bom, Rosália? Então, pessoal, fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. O canal das meninas aí, Rosália Amorim, Vilma Galvão. E Vida no Campo Pratos Caseiros, elas têm plantas maravilhosas. Tenho certeza que vocês vão amar o canal aí dessas meninas. Porque elas têm plantas e trabalhos maravilhosos. Tá, pessoal? Então, eu convido vocês a irem no canal delas para conferir os trabalhos delas e plantas maravilhosas que elas têm também. A Vilma tem várias criatividades de vasos. A Vida no Campo, ela faz vários vasos de cimento. Os vasos delas são lindos, ela mesma faz com cimentos. Vamos lá conferir, pessoal. E a Vida no Campo também tem receitas maravilhosas. E a Rosália Amorim tem plantas maravilhosas, lindos vasos. Então, vamos lá conferir aí o trabalho das meninas. Tá bom?